Música Quero parabenizar a todos douradinenses pelo desenvolvimento dessa cidade. Douradina é uma cidade abençoada, construída por povo trabalhador, acolhedor e apaixonado pela tua terra. Música Estamos trabalhando com muito carinho, responsabilidade, transparência e, acima de tudo, honestidade. Música Nesta festa de hoje, comemoramos 36 anos de emancipação política de Douradina. Música Olá, população douradinense. Primeiro, quero parabenizar, em nome da Câmara Municipal de Vereadores, a Comissão Organizadora da Fipeína, da pessoa do Nicolas Martins de Mello e também do William Custódio, pela organização desse grandioso evento. É importante ver aí tantos jovens e famílias reunidas em clima de festa e muita paz. Fipeína, 32 anos de tradição. Mesmo com as adversidades e com aqueles que torcem contra, não podemos deixar a chama do caldeirão se apagar, pois o rodeio de Douradina, ele atrai cerca de 40 mil pessoas, movimenta a economia, resgata as tradições e cultura e também promove o agronegócio e o turismo. Além aí de possibilitar diferenciar a opção de lazer aos nossos municípios e também aos nossos visitantes nesse período tão maravilhoso. Então vem para a Fipeína você também, porque o caldeirão vai ferver. Parabéns, Douradina, pelos seus 36 anos de idade. Desejo a todos uma boa festa. Meu muito obrigado e fique com Deus. Desejo a todos uma boa festa. Bom, o rodeio de Douradina é esperado muitas novidades esse ano. Trouxemos uma arena diferenciada esse ano. É uma novidade que está no circuito aí, rodando o Brasil todo e a gente trouxe para a Douradina aqui para mostrar para o nosso público. E nós estamos com três boiadas aí que estão entre as dez melhores do país. Paulo Emílio, Cia Califórnia e Marcondes Maia. Nós estamos começando a abertura com Vitor Ivanucci, que sem dúvida é uma revelação no cenário nacional, que vai surpreender a todos na quinta. Tô impossibilitado de ser visto nesse estado pela minha embriaguez. Tô impossibilitado de dormir na nossa cama, mas temos de dúvida é uma... Nem vou culpar o vento por essa bagunça. Se fui eu que deixei a janela aberta, então é minha culpa. Já no sábado, Kleber e Cauã é sucesso garantido no cenário nacional. O público jovem, acredito que gosta muito. Então também é outro sucesso. Hoje é dia de TBT, tô bebendo todas e lembrando de você. E agora estamos abrindo esse ano, domingo, de um formato diferente, resgatando o carnaval de rua, mas dentro do recinto com segurança. Então vai começar a tarde o show, teremos dupla sertaneja na barraca coberta, teremos pagode no camarote e logo após a atração com o Oba Oba Samba House. Um grupo nacional aí, que sem dúvida será um grande show. Bom, desde já gostaria de agradecer a todos aí que colaboraram para poder concluir o evento. E agradecer ao público que vai vir prestigiar a gente que pode vir, porque a diversão aqui é garantida. E agradecer ao público que vai vir,